fala pessoal bem vindos a mais um vídeo do canal hoje a minha dica é para você que é motorista particular ou faz transporte particular achei um aplicativo muito interessante principalmente para você que não quer não quer trabalhar em locais de risco não quer ser penalizado por cancelamento nem por avaliação nem essas burocracias de aplicativo então você vai aqui ó mas o que é esse aplicativo é para quem trabalha para uber não esse aplicativo é para quem faz transporte particular a única coisa que tem que fazer é necessário fazer é adicionar créditos aqui temos 150 créditos você pode fazer 150 corridas por R$1,69 aqui tem o pacote prata de 300 créditos você pode fazer 300 corridas e paga para uber R$2,59 e tem o pacote ouro você tem mil créditos pode fazer mil corridas e paga para uber R$3,39 certo esse daqui é o meu saldo eu tenho 81 créditos agora vou mostrar para vocês como funciona vou calcular aqui uma distância eu acho que está até aqui no Waze a última acho que está até aqui no Waze da onde eu moro até a rodoviária espera ele calcular direitinho tá lá 5,7 tá aí 13 minutos 5,8 km beleza vamos lá voltando para o aplicativo aqui você coloca 13 e aqui 5,8 km a dinâmica se você achar pouca você pode colocar 1.2 1.3 para sair uma dinâmica com um preço mais razoável mas se você não quiser deixe 1.0 mesmo 1.0 significa sem dinâmica e o próximo você vai calcular pronto tá aí a tarifa você pode fazer um print dessa tarifa mandar por whatsapp ou simplesmente você pode trabalhar só com o whatsapp esse aplicativo de estimativa e o navegador da sua escolha a única coisa que você é necessário fazer é pagar os créditos para usar o aplicativo na uber de 1,50 a 3,39 certo eu fico por aqui se você gostou dê um like se inscreva no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo